Antes do vídeo começar, quero informar que estou procurando por um editor de vídeos talentoso para se juntar ao canal. Então, se você é editor de vídeos e estiver interessado nessa oportunidade, tudo o que precisas fazer é clicar no link na descrição deste vídeo e preencher o questionário. Agora, vamos ao vídeo. Existem um conjunto de características que fazem com que a presença de apenas um caça num determinado país ou território seja motivo de muito desconforto e até mesmo possa desencadear um possível conflito entre essas duas nações. Essa situação se torna ainda mais tensa e potencialmente pergosa quando estão envolvidos os chamados caças de quinta geração, que muitos de nós já ouvimos o termo, mas não fazemos a mínima ideia do que se trata de facto. Essa é uma classificação de caças a jato que incluem as principais tecnologias desenvolvidas durante a primeira parte do século XXI, ou seja, dos anos 2000 em diante. As características de um caça de quinta geração não são universalmente aceitas e nem todo tipo de quinta geração necessariamente as possui. No entanto, elas normalmente incluem capacidade stealth ou furtividade, radar de baixa probabilidade de interceptação, fuselagens ágeis com capacidade de supercruise, aviônicos avançados e sistemas de computador altamente integrados capazes de interagir com outros elementos dentro do espaço de batalha para a consciência situacional. Esses são os caças mais intimidadores e mais avançados do mundo em operação atualmente, e somado a isso, eles vêm dotados de algo chamado supermanovrability, ou supermanobrabilidade. Veja essa manobra que será executada por esse caça russo Sukhoi Su-35, durante um show aéreo. Talvez você já tenha visto essa mesma manobra no filme Top Gun, durante a cena do dogfight. Mas talvez o que você não sabia é que estava-se perante uma manobra real de demonstração de supermanobrabilidade desse caça. O nome dessa manobra é Voucher Bell Maneuver, e apenas alguns poucos caças no mundo possuem a capacidade de fazê-la de forma correta e segura. A supermanobrabilidade é a capacidade de uma aeronave de combate executar manobras táticas que não são possíveis com técnicas puramente aerodinâmicas, especialmente em ângulos de ataque elevados e em situações de baixa velocidade. Tais manobras podem envolver deslizamento lateral controlado ou ângulos de ataque além do limite máximo de sustentação. Essas manobras não são possíveis para aeronaves convencionais sem risco de stall, ou perda de sustentação, ou outras falhas aerodinâmicas. Uma aeronave é supermanobrável quando é capaz de exceder os limites de projeto de manobrabilidade aerodinâmica pura, passando a executar manobras muito além de seus limites de design, mas de maneira segura e sem perder controle. Quando esse ponto é alcançado, ela se torna supermanobrável. A supermanobrabilidade é importante em três situações críticas. No combate aéreo próximo, conhecido como dogfight, onde a capacidade de manobrar rapidamente para ganhar uma posição vantajosa sobre o inimigo pode ser decisiva. Em manobras evasivas, onde a capacidade de realizar manobras evasivas extremas pode ser essencial para evitar e principalmente fintar mísseis guiados. E na demonstração de capacidade, onde a supermanobrabilidade é usada em exercícios militares e em shows aéreos, demonstrando a capacidade de manobra e controle da aeronave. A manobra Tailslide é uma manobra acrobática que começa a partir de um voo nivelado. De seguida, a aeronave entra em uma subida vertical reta, com potência alta. Como caças possuem uma alta taxa em puxo peso, eles conseguem se manter nessa condição, com o nariz apontar perfeitamente para cima, totalmente estolados. O piloto mantém a aeronave na exata mesma posição, pelo máximo possível, até que a velocidade seja zero e a aeronave perca completamente o impulso. E ela começa a cair de ré, com a cauda apontando para o solo. Daí o nome Tailslide. Após uma breve queda, o nariz desce abruptamente e a aeronave entra em um mergulho. E pouco depois, recupera para um voo nivelado. A manobra de Tailslide irá reverter temporariamente o fluxo de ar em muitas superfícies da aeronave, gerando forças anormais em comparação com um voo para frente. As ligações das superfícies de controle devem ser capazes de lidar com essas forças sem danos. Nem todos os aviões capazes de realizar acrobacias também são capazes de realizar a manobra de Tailslide. Especialmente porque ela é melhor feita quando a aeronave possui empuxo vetorado dos motores. A manobra de Flatspin, também conhecida como parafuso chato, é extremamente perigosa até mesmo para um caça de 5ª geração supermanobrável. Ao contrário de um spin ou parafuso regular, onde o nariz do avião aponta para baixo enquanto a aeronave gira em torno do seu próprio eixo, um parafuso chato ocorre quando a aeronave permanece quase nivelada com o horizonte, porém cai girando em torno do seu eixo vertical, com o nariz a apontar sempre para frente como se ela estivesse estável. O perigo reside no fato da aeronave possuir velocidade zero ou praticamente zero para frente. Isso faz com que muito pouco ou praticamente nenhum ar flua sobre as asas e superfícies de controle, as inutilizando quase que por completo, fazendo com que recuperar desse giro descontrolado seja extremamente difícil. Geralmente, esta não é uma manobra intencional em um caça durante um dogfight, pois é uma condição perigosa e muitas vezes indesejada. A Voucher Bell Maneuver, ou manobra do sino Voucher, é uma impressionante manobra realizada por aviões de combate supermanobráveis, na qual a aeronave sai de um voo nivelado e inicia uma rápida subida na vertical, imediatamente seguida de uma abrupta queda para um dos lados, realizando assim um giro de 360 graus e retornando imediatamente para um voo nivelado e estabilizado. Por incrível que pareça, a manobra foi feita acidentalmente pela primeira vez em 1988, pelo piloto de teste soviético Anatoly Voucher, no Paris Airshow a bordo do seu MiG-29. A manobra é conhecida por ser extremamente desafiadora, tanto para o piloto assim como para o avião, sendo uma manobra considerada como demonstradora de supermanobrabilidade e executada perfeitamente apenas por aviões supermanobráveis. A manobra pode sim ser usada eficazmente para afintar mísseis mais antigos e menos ágeis e capazes, uma vez que os modernos são extremamente e altamente manobráveis. Ela também pode ser usada em dogfights para mudar-se abruptamente de posição, saindo da posição dianteira de vulnerabilidade para a traseira de vantagem. A manobra Airbeast, também conhecida como J-Turn, é uma manobra de combate aéreo que utiliza a tecnologia de pós-stall, como o empuxo vetorado e controles de voo avançados, para alcançar altos ângulos de ataque. A manobra Airbeast permite que uma aeronave reverta rapidamente a direção, usando uma combinação de alto ângulo de ataque e rolamento. A manobra é inicial com a aeronave entrando em uma curva fechada, bastante acentuada. De seguida, o piloto utiliza um empuxo vetorado e os controles de voo para aumentar o ângulo de ataque da aeronave para um nível muito elevado, permitindo que o caça quase pare no ar por um breve momento. De seguida, gira bruscamente quase 180 graus, mudando de direção de forma quase instantânea, E retomando o voo, a manobra foi executada pela primeira vez em abril de 1993, por um X-31. Em acrobacias aéreas, a manobra Pugachev-Cobra, ou Cobra Maneuver, também chamada de desaceleração dinâmica, é uma manobra dramática e exigente, na qual um avião voando a uma velocidade subsônica considerável, levanta abruptamente o nariz momentaneamente, para uma posição vertical e ligeiramente além da vertical, causando um ângulo de ataque extremamente alto e estolando momentaneamente o avião. Funcionando como um travão aéreo do corpo inteiro e retornando rapidamente à posição normal de voo. Se executada da maneira correta, a aeronave não mudará de altitude efetivamente e nem irá rolar para qualquer um dos lados. Parece simples, mas a manobra exige controle preciso de inclinação, estabilidade e correto ajuste da potência do motor, bem como alto nível de habilidade por parte do piloto, sendo o fator-chave a velocidade de entrada na manobra. Se ela for baixa, o avião pode ser incapaz de completar a manobra ou de retornar ao voo nivelado. Se for alta demais, neste caso supersônica, o avião pode gerar altas forças Gs que o piloto poderá perder a consciência ou a fuselagem poderá ser severamente danificada. A manobra quebra o fluxo laminar de ar sobre as asas momentaneamente, por essa razão a aeronave não sobe. A manobra cobra é um exemplo de supermanobrabilidade, especialmente de manobra pós-stall. Ela pode ser usada em sinais reais de dogfight para se adquirir uma posição de vantagem em relação ao caça-inimigo de forma extremamente rápida e precisa. A manobra Airbeast e a cobra são frequentemente executadas por aviões de combate de quarta geração e meia e quinta geração, empregando vetorização de empuxo. São eles o Sukhoi Su-35, o Sukhoi Su-57, o F-22 Raptor, o F-35 Lightning, entre outros. A manobra leva à referência do piloto soviético Viktor Pogashev, que foi o primeiro a trazê-la aos olhos do público. A manobra Kulbit, também conhecida como Frolov's Chakra, é uma manobra aérea desenvolvida por pilotos russos que consiste em a aeronave descrever um círculo ou um looping extremamente fechado, muitas das vezes do tamanho da própria aeronave. É um exemplo de manobra pós-stall, um tipo de supermanobrabilidade. Como a maioria das acrobacias pós-stall, ela demonstra o controle da aeronave além das condições comuns de voo, no qual a possibilidade de controle só é possível por se ter controle de fluxo de aerodinâmica com os profundores estabilizadores. O nome Kulbit significa cambalhota em russo. Enquanto que Frolov's Chakra refere-se ao piloto de testes russo Yevigny Frolov, que foi o primeiro piloto a fazer essa acrobacia. E Chakra significando redemoinho. Os primeiros caças a demonstrar capacidade de supermanobrabilidade surgiram na década de 1980, principalmente com o desenvolvimento de tecnologias de um cuxo vetorado, que é quando os motores se mexem junto com o movimento das superfícies de controle de voo, como os lemos de direção e os ailerons, que fazem o caça efetuar curvas, e também pelo surgimento de controles avançados de voo. Tais caças eram maioritariamente de origem russa, tais como o Sukhoi Su-27 e o Mikoyan MiG-29, posteriormente seguidos pelos americanos Michael Donald Douglas, F-15 Active e o Rockwell MBB-X-31. A supermanobrabilidade foi pesquisada inicialmente em 1975, em Langley Research Center, nos Estados Unidos, e resultou no desenvolvimento do McDonnell Douglas F-15 Stoll MTD, com a sigla significando Short Takeoff and Landing, Maneuver Technology Demonstrator. Esse avião era basicamente um F-15 Eagle modificado. A manobrabilidade tradicional da aeronaves é realizada alterando-se o fluxo de aro que passa sobre as superfícies de controle da aeronave. São elas os ailerons, profundores, flaps, freios aerodinâmicos, se a aeronave tiver, e leme. Algumas dessas superfícies de controle podem ser combinadas, como os rudervators, de uma configuração em cauda em V de algumas aeronaves. Mas as propriedades básicas não são afetadas. Quando uma superfície de controle é movida, para apresentar um ângulo ao fluxo de ar que passa sobre ela, isso altera o fluxo do ar ao redor da superfície, mudando sua distribuição de pressão. E assim, aplicando um momento de arfagem, rotação ou guinada à aeronave. Esse é o princípio base fundamental que explica como uma aeronave consegue ser manobrável. A velocidade na qual uma aeronave é capaz de sua máxima manobrabilidade aerodinâmica é conhecida como Corner High Speed, ou velocidade de canto. Qualquer velocidade maior, as superfícies de controle deixam de operar com máxima deflexão devido a tensões na estrutura da aeronave, ou instabilidades induzidas pelo fluxo de ar turbulento sobre a superfície de controle. Em quaisquer velocidades mais baixas, a deflexão do ar sobre as superfícies de controle é consideravelmente menor. E, consequentemente, a força gerada para manobrar a aeronave é reduzida. E assim, a aeronave não irá gerar em sua taxa máxima. Ou, se o fenômeno ocorrer sob as asas, elas não produzirão força de sustentação suficiente e a aeronave entrará em controle. No entanto, quando uma aeronave é ou se torna supermanobrável, ela é capaz de manter-se manobrável, mesmo quando ela excede os limites de projeto da manobrabilidade puramente aerodinâmica. Ou seja, mesmo quando o fluxo de ar passando pelas superfícies de controle, assim como pelas asas, se encontra muito além dos limites máximos estabelecidos para o projeto da aeronave. Ou, em outros termos, mesmo quando a corner airspeed, ou velocidade de canto, é ultrapassada. Tanto para mais ou para menos. Inutilizando completamente os mecanismos convencionais de manobra da aeronave. A partir desse ponto, a aeronave passa a depender tremendamente do empuxo vetorado dos motores. Ou seja, resumindo, A supermanobrabilidade é a capacidade de uma aeronave se manter perfeitamente manobrável, mesmo quando o fluxo de ar fluindo sob as asas e superfícies de controle é severamente perturbado ou inexistente. Enquanto que uma aeronave comum sob essas condições simplesmente despencaria dos céus, uma supermanobrável pode ser parcialmente ou totalmente controlável. A supermanobrável pode ser mais절hada. A supermano passage à last additionally, Obrigado.